Voltamos então com aquela patifaria de história de uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, uma moeda digital controlada por bancos centrais, porque agora o Banco Central anunciou com toda alegria, olha que bonito, se você precisar sacar, se eles implementarem, ou quando eles implementarem essas moedas digitais, quando você precisar sacar, no momento em que você estiver na maior dificuldade, no momento em que as pessoas mais precisarem, é garantido, não vai funcionar, os bancos vão ser protegidos e você vai se ferrar, é um controle de saque dentro dessas moedas digitais, roda a vinheta. E de onde que vem essa patifaria de moeda digital de Banco Central? Eles olharam o Bitcoin e falaram, pô, isso aqui é muito legal, tem um estoque limitado, então quanto mais pessoas usam, valoriza, e as pessoas podem fazer transações livremente e tudo mais, e pô, é muito legal, não é controlado por nenhum ente, e nós adiamos literalmente tudo isso, todas essas coisas são o contrário do que a gente gostaria que existisse, então vamos criar um negócio que a gente diz que é uma moeda digital, diz que é tipo, ah, é tipo um Bitcoin do Estado, isso aqui é mais confiável, e é o exato contrário em todos os critérios possíveis. E aí coloca uma máscara na frente e fala, não, mas confia, porque o Banco Central garante, e aí engana um monte de gente. Essas moedas, essa ideia de moedas digitais controladas por bancos centrais, assim, honestamente, essa altura é uma questão de tempo até elas virem, sabe? E já tem legislação no Brasil que tá com toda a cara de que tá preparando pra isso, tá com toda a cara de que o Banco Central quer fazer isso o mais rápido possível. Entre várias patifarias que podem ser feitas com essa moeda, com esse tipo de dinheiro, o principal que você precisa entender é, isso significa controle absoluto da sua vida financeira. Então, confiscos, transferências, monitoramento, limite de gastos, tudo isso pode ser feito muito facilmente. E aí você pode falar, ah, mas isso já dá pra fazer. Hoje você pelo menos ainda tem dinheiro físico, hoje você pelo menos ainda tem algum nível de sigilo no seu sistema financeiro, no seu sistema bancário. Hoje pelo menos ainda tem um banco no meio do caminho, talvez. com uma moeda digital, não. E se você tem, por exemplo, dinheiro em casa, se a polícia quer esse dinheiro, seu estado quer esse dinheiro, eles precisam invadir a sua casa. Se você quiser fazer essas transferências em dinheiro físico, você ainda consegue fazer. Uma moeda digital, não. Uma moeda digital é controle completo. E agora o Banco Central anunciou a patifaria mais recente deles, e com todo orgulho de, olha só que coisa bonita. O que acontece? Na eventualidade de uma corrida aos bancos, é que aconteceria em toda probabilidade de uma crise, numa situação de grave necessidade, grave carência e vulnerabilidade das pessoas, onde todo mundo precisaria mais do seu dinheiro pra talvez sobreviver, ou comprar alimentos, ou fugir. Numa situação dessas, eles estão dizendo, a nossa nova tecnologia garante que nesse momento você não vai conseguir sacar o seu dinheiro. porque a gente precisa proteger os bancos. E eles anunciaram isso como... Olha que coisa bonita! Meu Deus do céu. Vamos lá. O que que isso significa? O que que é uma corrida aos bancos? Isso é um termo que as pessoas não conhecem muito hoje, porque a gente não teve isso no Brasil. A gente, a experiência mais próxima recente foi na Argentina, durante o Corralito. Foi em torno de 2001 que aconteceu isso. Isso aconteceu durante a crise de falência de países de... na Europa, depois da crise de 2008. Por exemplo, a Grécia tomou, acho que duas ou três dessas. Alguns países diferentes na Europa tiveram alguns momentos disso. O que que é uma corrida nos bancos? Primeiro você precisa entender como é que o sistema funciona. Quando você vai lá e deposita dinheiro no banco, você deposita lá mil reais, digamos, legalmente falando, esse dinheiro não é mais seu. Ele não é mais propriedade sua. Ele é do banco e o banco deve pra você. Você fala, ah, mera tecnicalidade. Não. Você já teve que cobrar alguém judicialmente? Falar, mano, me paga? Não. Ah, mas me paga, você me deve? Não. Eu vou entrar com uma ação. Ah, contrata advogado, entra com o processo, entra com a justiça, manda cartinha e tudo mais. Já teve que fazer isso? É isso que você teria que fazer caso o banco se recusasse. Imagina o seguinte, você está dirigindo o seu carro, você estaciona ele num estacionamento e agora, legalmente, esse carro é propriedade do dono do estacionamento. Então, você pode, tipo, chegar depois, sei lá, você foi no dentista e você volta e fala, ah, eu queria meu carro. E o dono do estacionamento pode falar, não. Cara, o meu carro, ele vai falar, legalmente, não é mais. Você vai ter que me processar, vai lá no Detran resolver esse negócio. Eu não sou obrigado a te entregar esse carro. Esse é o jeito que o sistema financeiro funciona hoje. Além disso, bancos fazem uma coisa chamada reserva bancária fracionada. E não, isso não é nenhuma particularidade de Brasil, ok? O mundo inteiro faz isso. Infelizmente, isso é uma coisa normal. O que que é isso? O banco só tem uma fração daquilo que você tem depositado lá. Que, na verdade, legalmente, não é nem seu, mas enfim. Digamos que você deposita mil reais. E ele tem uma fração de 50%. Legalmente, existem vários requisitos diferentes. Ah, conta poupança é tantos porcento, conta corrente é tantos porcento, conta do CDB é tantos porcento, conta do... Quer dizer, nem se tem do CDB, mas enfim, diferentes tipos de contas, diferentes tipos de coisas, são diferentes quantidades de reservas que o banco tem que ter, ok? Então, não é um número fixo, você pode ter a reserva média dos bancos centrais, mas dos bancos comerciais, mas isso não é tão útil. Mas digamos que, por um nosso exemplo aqui, é 50%. Você botou milão lá, 500 o banco reserva e ele tem lá com ele, ele fala, ah, vai que o cara aí resolve sacar. Os outros 500 ele pode emprestar pra alguém. Ele junta com outros dinheiros lá, cria um crédito e empresta pra alguém. Você fala, tá, mas era o meu dinheiro. Primeiro, primeiro, legalmente não, a guarda do banco. Segundo, eles estão emprestando isso, imaginando duas coisas. Primeiro, tá, algumas pessoas podem até calotear o que a gente tá emprestando pra elas, não pagar as trocas e tudo mais. Mas não é tipo todo mundo calotear ao mesmo tempo, né? Segundo, se todo mundo pedir pra sacar, o banco não tem todo o dinheiro necessário pra honrar os depósitos que estão feitos lá. Todos os bancos estão legalmente, não, estão tecnicamente, a qualquer momento, todos os bancos estão falidos. Se todo mundo pedir o dinheiro de volta, ele quebra, ok? Só que as pessoas não fazem isso e o banco tá confiando que isso não vai acontecer, certo? Agora, se todo mundo sacar ao mesmo tempo ou o número de pessoas suficiente sacar pra bater a porcentagem de reserva, então no caso aqui o exemplo era 50%. Então se 50% mais R$1 do valor depositado no banco for sacado, ele quebra. Se a reserva for 1%, 1% mais R$1 quebra o banco. Ou mais um centavo, se você quiser. Do outro lado, se tiver calotes muito pesados, se as outras coisas que o banco tem lá desvalorizarem demais, isso afeta todo o balanço dele, ele pode também quebrar por causa disso. Quase sempre é os dois. É uma mistura dos dois que leva o banco a ficar insolvente e falir. Isso pode acontecer. Quando que isso aconteceria? Quase certamente numa crise econômica. Quais seria o momento onde o número de falências, de calotes, sobe pra caramba? Então os créditos, os bancos não são mais pagos, eles perdem muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, as pessoas do outro lado estão sacando dinheiro porque elas falam caro pra isso agora. Pois bem, isso ocorreria numa crise econômica. Isso ocorreria numa situação de pânico. Isso ocorreria numa situação, talvez, como teve o Covid. Isso aconteceu em alguns lugares do mundo de as pessoas, de repente, precisarem sacar o dinheiro delas pra comprar remédios ou comida ou se cuidar e tudo mais e todo mundo tava preocupado com isso ao mesmo tempo. Isso causa uma onda de saques massiva. E se isso acontecer, o banco quebra. O que é ruim pro banco. E é ruim pras pessoas que sacaram por último. Porque, digamos, se a reserva é 50%, a segunda metade em valor, certo? Porque pode ser que alguém tenha um depósito muito grande, então não é necessariamente o número de pessoas, certo? É o número em valor. Mas a segunda, se a reserva é 50%, a segunda metade perdeu. Eles vão tentar fazer um saque num banco que tá legalmente falido e não conseguem mais passar nada pra eles. Então eles saem perdendo. Isso é o que acontece numa corrida aos bancos. Só que é justo quando você precisa desse dinheiro. E o que eles estão dizendo, o que o Banco Central falou, é que no evento de uma corrida aos bancos, a CBDC, essa Central Bank Digital Currency, essa moeda digital controlada por bancos centrais, garante, o sistema tem certeza que você não vai conseguir sacar. Eles podem colocar controles muito rapidamente, eles conseguem impedir que você consiga sacar isso, eles conseguem impedir que você tenha acesso ao seu dinheiro. Justo no momento aonde você vai mais precisar. E eles estão mostrando, ah, small feature, porque vai defender o nosso sistema bancário. Defender uma ova. Esse sistema que se expôs ao praticar essa reserva fracionada, que o próprio governo permite e protege. E engana a população ao ponto em que, eu acho que assim, se você for pensar em povo, tipo, gente normal, né, medindo não os malucos que nem eu e você que assistem esse tipo de canal aqui, ninguém entende isso. As pessoas realmente acham que em algum lugar lá dentro do banco está lá o dinheiro dela e se ela pedir ela pega. Isso não é verdade. E agora eles estão falando, ah, não, essa moeda digital a gente tem certinho, a gente consegue controlar isso. Essas corridas aos bancos não são tão incomuns assim. A gente teve isso na Argentina recentemente, bom, recentemente, história econômica, né, 2001, mais ou menos, no Curvalito. Depois da crise de 2008, alguns países na Europa tomaram isso, a Grécia tomou várias, daí os aposentados iam querer lá sacar o dinheiro deles e não tinham. Em alguns casos na Europa foram feitos controles de saques. Ah, eu queria sacar o meu dinheiro. Não, você pode sacar 30 euros por dia. Só que a gente colocou notas de 20 euros na máquina, então se você pedir 30, ela vai te dar 20 e falar, ah, não tem mais 10, então tá 20. E aí você fala, pô, mas comprar comida da minha família mais o remédio que a minha filha precisa, sei lá, é 45 euros por dia. Ah, bom, que pena. Que pena. É isso que... E os caras mostrando isso com orgulho. Esse negócio de moeda digital controlado pelo Banco Central é... É uma citação indireta aqui do Fernando Urich, mas é a cria do demônio esse negócio. É... Se você pegar todas as ideias ruins e colocar no nível alto tecnologia, você vai ter isso. E é isso que tá vindo pra cima do Brasil. Não se enganem com isso. Não ache que isso é uma criptomoeda digital do governo. Ah, que bonitinho. Não, não é. Criptomoeda de verdade é Bitcoin, ok? Se quer comprar Bitcoin, vai lá na Bitpreço. Isso que você... E não deixa lá no Exchange também. Não deixa... Se você vai tradar, tá bom, aí você é trader. Agora, se você vai ter isso com você, deixa numa carteira fria, deixa em posse sua. Suas chaves, seu dinheiro, ok? E esse que é o legal do Bitcoin. Você tem controle completo da grana. Ela é sua. Ela é propriedade sua. Você está em controle das chaves e a rede funciona sem o Estado controlar. Sem o Estado poder ter uma opinião sobre isso. A China tentou banir isso. A Rússia tentou banir isso. Não conseguindo. Então, assim, se dois países que corricamente executam gente não conseguem barrar isso, você acha que o Brasil vai conseguir barrar? Isso é uma criptomoeda de verdade. Agora, se a cria de satã que o Banco Central está querendo fazer de uma moeda digital controlada por um Banco Central é a melhor chave imaginável para um totalitarismo financeiro. E as pessoas não estão entendendo isso. E me assusta o orgulho com que os caras anunciam. Olha só. Quando as pessoas precisarem, não vai dar para sacar. Puta, nós somos muito bons, né? Meu Deus do céu, cara. Enfim, algumas notícias sobre isso vão estar aqui na descrição também. Umas leituras, recomendações de leitura também se você quiser saber sobre sistema de Banco Central, como o dinheiro funciona e tudo mais. Tem o que o governo fez com o nosso dinheiro, do May Rothbard. E se você, tipo, é muito nerdão, você fala que eu quero nerdar mesmo, tem uma série de artigos do Bob Murphy que ele explicou basicamente como bancos centrais funcionam. Então, eu vou linkar isso aqui na descrição também e esse negócio das moedas digitais de Banco Central também. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.